Música Então aquele respeito, por exemplo, cheguei aqui na cidade, olha quem estava lá na praça Um senhor que é uma lenda viva da praça de Campina Grande Isso aqui é o bachim do pandeiro, certo? Isso é cultura verdadeira Música 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 O pandeiro não é brincadeira, pandeiro é pra quem é, não é pra quem é Pra acompanhar uma figura dessa imensa que eu estou vendo na minha frente Pela primeira vez que eu vi ele aqui na Paraíba, estou orgulhoso do que ele falou ontem sobre o bachim do pandeiro Ele é bachim, mas ele é muito grande na música, ele é muito grande nas atitudes, então ele é um grande homem Boa salva de palmas para o bachim do pandeiro Música Música Eu segui a carreira do pandeiro com 13 anos E daí estou com 67 anos na luta do pandeiro, na luta da música, na luta da cultura O pandeiro, pra quem conhece, é uma bateria Quem não conhece, pensa que pandeiro é brincadeira Não é brinquedo Porque o rupo do pandeiro é isso Isso aqui é o ciclopado Nós não saímos, nós chegamos e tudo bem, vamos lá, vamos, vamos lá, pá Certo, meu tipo, tira esse pandeiro aí Música Triunfo Baixinho do pandeiro No ponto Brasil é aí, quem viu, viu Quem não viu, não viu É assim que é Mas de repente, vocês podem solucitar Entrar na net e ver no ponto Brasil Tchau Tchau Tchau